Dia 3 de Motorhome nos Estados Unidos. Nossa primeira parada foi no Texas, onde chega o nosso Motorhome. Por ser bem próximo da fronteira com o México, é muito comum encontrar a culinária Tex-Mex, que é um mix da gastronomia do Texas e do México. Para provar o melhor Tex-Mex da cidade, segundo os nossos amigos, a gente vem em um restaurante chamado Kirby Lane. De fato, o cardápio é gigantesco e parece trazer um pouco do Texas e dos Estados Unidos. Eu pedi um prato típico mexicano chamado Chilaquiles, que nada mais é do que tortilhas fritas servidas com molho, arroz, feijão, ovos e queijo ralado. De acordo com o Wikipedia, abre aspas, por ser uma comida mais leve, frequentemente são comidas no café da manhã ou lanche, muitas vezes como cura para uma ressaca. Eu não sei se eu concordo com a parte de ser leve, mas eu comi tudo.